É, meus amigos, quem diria, Fernando Diniz pode ser o salvador da pátria ou pode ser o grande vilão aí nessa luta contra o rebaixamento do Fluminense. Por que isso, Carlos? Eu vou te falar nesse vídeo. Antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal se você for novo ou nova por aqui. Bom, hoje, nesse momento, o Fluminense só depende dele para sair dessa agonia de briga contra o rebaixamento. Só depende dele para se manter na Série A. O Fluminense vencendo quatro jogos, empatando um, já está fora. Só depende dele. Mas é claro que uma ajudinha é sempre bem-vinda, né? E, nesse caso, temos aqui um personagem bem icônico, Fernando Diniz, que pode ser o cara que pode ajudar o Fluminense nessa luta ou atrapalhar. E a gente vai falar disso agora. Bom, o J.E.Publi fez uma matéria aqui bem bacana sobre essa situação do Fernando Diniz. Eles colocaram aqui. Entenda como Diniz, mesmo no Cruzeiro, pode ajudar o Fluminense na reta final do Brasileirão. Das nove partidas a serem disputadas pela Raposa, no caso, pelo Cruzeiro, nesse Campeonato Brasileiro, seis serão contra adversários diretos do Fluminense na luta contra o Z4. Então, de nove jogos que tem o Cruzeiro, seis serão contra times que estão brigando diretamente com o Fluminense. Então, são resultados que a gente vai precisar secar e torcer para o Cruzeiro vencer. Então, fica atento aqui nos jogos que vão acontecer. Eu já vou abrir aqui para vocês. Aqui, os próximos jogos do Cruzeiro no Brasileirão. O Cruzeiro vai pegar o Bahia dentro de casa dia 18 do 10. Esse jogo pouco importa, independente do resultado. A gente não vai nem assistir esse jogo, né? Quer dizer, eu vou assistir porque eu não gravo vídeo só para o time Fluminense, que é o meu time, mas gravo vídeo para outros times também. Enfim, você, torcedor do Fluminense, não vai precisar assistir. A não ser que você queira. Atlético, Paranaense e Cruzeiro é um confronto que afeta principalmente aquela área que está o Fluminense ali, né? Brigando contra o rebaixamento. O Atlético também entrou nessa briga agora porque perdeu uma sequência de jogos e, inclusive, não consegue vencer dentro de casa. O Atlético, que era muito forte dentro de casa, o Atlético, Paranaense, não consegue mais vencer dentro de casa. E talvez o Cruzeiro consiga até o empate ali e já ajuda o Fluminense, tá? Não deixar o Atlético fazer três pontos já ajuda. Aí depois o Cruzeiro pega o Flamengo, que não interessa para a gente. E Cruzeiro e Criciúma. Esse jogo aqui é muito importante o Cruzeiro vencer, tá? Porque é importante o Criciúma não pontuar, beleza? Porque a gente não sabe como é que vai ser a rodada. A gente não sabe se o Fluminense vai vencer, se o Fluminense vai empatar. Porque se o Fluminense empata e o Criciúma ganha, né? Aí a gente já sabe o que vai acontecer. O Criciúma vai passar o Fluminense. Aí tem Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians jogando dentro de casa contra o Cruzeiro. Um empate aqui seria a melhor das hipóteses. Tudo bem que o Corinthians está numa crescente técnica dentro de campo. Apesar de estar atrás do Fluminense, o Corinthians está se organizando dentro de campo. Vai ser um jogo difícil. Vamos torcer para o Cruzeiro. Aí depois tem Cruzeiro e Grêmio. Também vamos torcer para o Cruzeiro. O Grêmio já está até bem distante da zona de rebaixamento, mas ainda tem chance de cair. Pode ser que nas últimas rodadas fique bem embolado. Então é bom o Cruzeiro ganhar. Bragantino e Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar fora de casa. E o próximo jogo, que é o último jogo da rodada, é Juventude e Cruzeiro. Então é muito importante que o nosso amigo aí, o nosso queridíssimo Fernando Diniz, faça o trabalho dele e vença todos os jogos. Os seis jogos para ajudar o nosso tricolor carioca. E aí eu te pergunto, será que o Fernando Diniz vai conseguir ajudar o Fluminense nessa missão aí? E aí, óbvio, tem gente que fala assim, ah, mas o Fluminense não tem que ficar pensando nisso. Eu concordo com você. O Fluminense tem que fazer a parte dele. Mas a gente sabe que futebol não é uma matemática exata, né? O Fluminense ganha quatro jogos e está praticamente fora. Mas será que o Fluminense vai conseguir vencer os quatro jogos? Será que o Fluminense vai conseguir? Eu tenho fé que sim, óbvio. Mas caso a gente precise de um ponto ou de outro, esses jogos do Cruzeiro podem ser fundamentais na queda ou na permanência do Fluminense na Série A. Então vamos torcer para o Cruzeiro vencer esses jogos aí. Torcer para o nosso amigo Fernando Diniz fazer o trabalho dele. Bom, já que a gente está aqui conversando sobre isso, esse vídeo não vai ser muito longo. Aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre uma notícia ruim, né? Infelizmente, o Kevin Serna se lesionou no jogo contra o Cruzeiro. Cara, ele entrou no segundo tempo e eu estava na arquibancada, né? No setor sul do Maracanã e eu estava vendo ele puxando a perna o tempo todo. Eu não sei se o aquecimento não foi bom. Enfim, só que ele entrou e se lesionou, né? E segundo aqui a matéria do GE, foi uma lesão muscular e corre risco de não atuar mais pelo Fluminense em 2024, tá? Aqui, ó. O risco de não atuar pelo 2024. O atacante sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no final da partida contra o Cruzeiro. Ele tem previsão de voltar a jogar entre um e dois meses, o que pode impossibilitar um retorno aos gramados nessa reta final de temporada. O Kevin Serna, que é um jogador que chegou com muita identificação, chegou fazendo golaço contra o Atlético Mineiro. É um bom jogador, um cara esforçado, um cara que gosta do um a um, o confronto a um, um cara que leva o time pra frente. Apesar de tomar algumas decisões erradas, é importante ter o Serna ali no elenco. Óbvio, pela qualidade técnica que ele tem e também porque ele bota uma sombra nas costas do Keno. Não sei se você percebeu, mas o Keno tem se esforçado mais quando entra no segundo tempo, principalmente no lugar do Serna. Porque quando você tem um jogador ali que é dono da posição absoluta, o que que acontece? O cara fica relaxado, cara, não tem ninguém pra entrar no meu lugar, vamos tirar e vou botar Keno. Não tem ninguém melhor, aí o cara começa a correr menos, se esforçar menos, não botar o pé na dividida na hora que tem que colocar. O cara tira o pé, o cara não quer se machucar, o cara já tem ali a posição dele garantida. Com a chegada do Serna, eu senti que o Keno tá querendo mais jogar do que o normal, né? Que ele, depois que acabou o ano de 2023, que ele jogou pra cacete no Fluminense, ele meio que deu uma caída, assim como todo o elenco caiu, obviamente. Mas o Serna tava sendo importante pro Fluminense, vamos torcer pra que ele consiga se recuperar. E pelo menos ali, faltando três rodadas do campeonato, a gente conte com o Serna no elenco pra que ajude o Fluminense aí nessa reta final e nessa briga contra o rebaixamento. É aí, meus amigos, eu acredito muito que o Fluminense consiga permanecer na Série A. Espero muito não precisar depender de ninguém. A gente, óbvio, a gente fez esse vídeo aqui, a gente brinca e tá, vamos torcer pro Diniz e tudo. Mas o meu sentimento é, a gente tem total condições de não depender de ninguém. A gente só depende da gente, do Fluminense. Os jogadores, entrar em campo, correr pra caralho e dar vida ali e a torcida, obviamente, dentro do estádio, apoiando o Fluminense nessa reta final. Esses jogos da reta final são importantíssimo. A torcida comprar o barulho e comparecer ao estádio. Beleza? Então é isso? Combinado? Fechou? Galera, bota nos comentários o que você acha sobre isso. Não esqueça também de se inscrever no canal. Ativa as notificações pra você ficar sabendo de todas as notícias que saem sobre o Fluminense em primeira mão. Tamo junto, vamos pra cima, saudações triculores e até o próximo vídeo.